A CIDADE NO BRASIL 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 E CONVOCÁ-LAS Não só uma reflexão Mas uma introspecção E movimentar dentro dela Os sentimentos e as emoções Essa é a linguagem ideal Em qualquer situação da vida A gente vê que quando uma mãe Vai conversar com um filho Ela mede bem De que maneira Ela vai conversar com aquele filho Se ela tem mais de um filho Ela sabe que cada filho Se mira do jeito Cada um está pronto Com uma linguagem Então a mãe faz o que? Ela se enche Se preenche de emotividade De uma linguagem Talvez um pouco mais severa Num tanto Mais amena do outro Ela faz um discurso Que está adequado Às condições daquele filho Afim de que ele possa No mínimo Ouvir-la Para depois então Do decorrer do próprio tempo Chegar ao coração dele Porque a gente sabe que Mesmo muitos que conviveram com Jesus Não escutaram no primeiro momento Só foram escutar Depois do decorrer da vida Quando a vida vai nos moldando Através das experiências Do sofrimento Da dor Nós vamos naturalmente Assimilando Aquela mensagem Nós fazemos uma retrospectiva A gente lembra Daquilo que foi dito E a gente vê Como aquela lição Cabe perfeitamente Naquele momento da vida Que nós estamos passando Às vezes É que o fruto Não vem naquele momento Ou porque nós estamos Com a mente fechada Ou no orgulho ferido Nós não queremos ouvir A gente está cheio de cinto A gente não escuta Mas a vida é extremamente sábia A lição fica guardada Está lá guardada Não está nem no consciente Está no subconsciente Ou no inconsciente Está guardadinha lá Mas num certo momento Quando a gente passa Por uma experiência adequada A informação chega E a gente percebe A habilidade E a competência Daquela informação Na nossa vida Jesus possuía isso Em doses máximas Porque ele se regia Por um único princípio O princípio soberano De Jesus Era o amor Que ele tinha Para chegar Nas pessoas E fazer a grande Diferença Na vida delas Quando o amor Chega Através da palavra Através do gesto Através do olhar Através do envolvimento Energético Ele faz Verdadeiras purezas Na vida das pessoas É exatamente esse Jesus Que nós precisamos Encontrar Na casa espírita Que é o esforço Daqueles que empreendem O trabalho na direção Na assistência social Na evangelização Da criança Na palavra Que é através da palestra Através da fluidoterapia Através do passe São pessoas que estão Tomadas do sentimento Da consciência de Jesus E se incluindo o propósito De tentar materializar O pensamento espírita Mas principalmente Manifestar Jesus Através da nossa simplicidade Da nossa capacidade Não humana Mas tentar fazer Com que esse amor Faça a diferença E esse amor É muito importante Do nosso plano Porque do plano espiritual Ele acontece em plenitude Se o indivíduo No plano espiritual Estiver apto A doar amor Com total entrega Sem fronteiras Ele não consegue Ser um trabalhador Na espiritualidade No nosso plano É bem possível A gente consegue Porque é um estágio Diferente do mundo espiritual Lá quem trabalha É competente Aqui é oportunidade Para todos Não que lá não seja Mas aqui é muito mais Do que lá Então se há uma fusão De princípios Entre o amor Da espiritualidade E o amor Dos encarnados A instituição É regida Não só pelos fenômenos Da fluidoterapia Da mediunidade Mas a capacidade De desde a entrevista Do atendimento fraterno Até o último momento De assistência Até nos trabalhos Mais profundos Como desobsessão Conseguem fazer Verdadeiras pruezas Que não somos nós Encarnados Mas é o amor Que está em movimento Por toda parte Então quando Jesus Pisou na terra Dá para a gente imaginar A figura Que ele representava A física O olhar Que ele tinha De profundidade E percociente O amor Que radiava Da sua natureza As suas palavras Saindo dotadas De magnetismo Que falavam Profundamente A alma das pessoas Esse tema É um tema Que pede Pelo menos Duas etapas Para a gente Poder tratar dele Porque ele é muito Se a gente for viajar Com vários aspectos Da pedagogia de Jesus A gente vai ver Quão profundo Era o que ele fazia E como o amor Era a única força Que o movimentava No mundo Porque ele não queria Ver isso de atividade De ninguém Ele queria realmente Atingir corações Então a gente tem Que considerar Que Jesus queria Isso aqui Educar almas Ele não queria Resolver problemas Imediatos Só na vida terrena Ele queria Cuidar de um espírito Imortal Que uma vez Que nós existimos Nós caminhamos Em direção A nossa eternidade Então nós caminhamos Nesse sentido Então essa era A proposta dele Então olha lá A relação pedagógica De Jesus É de amor Pois só o amor Toca as fibras divinas Da alma E desperta A vontade De evolução Onde o amor Estiver O inferno Acaba E a luz Se torna soberana Porque o amor Tem várias vertentes É o amor Que escuta É o amor Que fala com doçura É o amor Que perdoa É o amor Que se resigna É o amor Que serve Sem fronteiras É o amor Que serve Independente Sem saber Quem é Que está Recebendo O benefício É o amor Que apazigua É o amor Que recupera É o amor Que ergue A pessoa E traz A esperança Junto É o amor Que renove E transforma As pessoas Nós podemos Preencher Nosso cérebro De intelectualidade De conhecimento Mas se nós Quisermos Fazer valer O ensinamento É como a gente Fazer um curso Doutrinário Espírita Fala Gente eu fiz um curso Maravilhoso Tudo está tudo aqui Mas na hora Que você vai Para o trabalho É que você vê No dia a dia Do trabalho Aquele assistido Mais difícil Aquele trabalhador Que as vezes A gente não tem Muita simpatia As coisas Do cotidiano Então a gente vai ver Na praticidade Que é o amor Na nossa vida Na vivência Da teoria Que nós conhecemos Muito bem E isso não se faz Somente Como religioso Se faz Quando a gente Se identifica Com Jesus Passa a ter Uma experiência Com Jesus A gente leva A sério Aquele ensinamento Fala Eu vou traduzir Isso aqui Em vida prática Porque eu quero Ir além da letra Eu quero sentir Jesus em mim Eu quero sentir A força Da sua palavra Em mim Aí a gente Começa Com Jesus Diferente E é uma experiência Tão profunda E tão gratificante Que mesmo No meio Da tempestade A gente não consegue Transferir essa experiência Para ninguém Não ser Através de uma mudança Do nosso comportamento Porque não dá Para a gente Ficar com as pessoas Como é que é Essa comunhão Com Jesus Quando nós estamos Realmente convivendo Com ele Em harmonia espiritual Aí o amor dele Se torna mais profunda Na nossa individualidade Então o amor É realmente Essa força Poderosa A pedagogia de Jesus Exerce o poder do amor O poder que não se põe Com vida A pedagogia de Jesus Sempre convidou Outras pessoas Se ele tivesse Se imposto Para uma pessoa Que fosse Exigindo Que a pessoa Vivesse aquilo Que ele estava falando Ou praticasse Ele não seria Quem era E não chegaria Ao coração Das pessoas Porque o amor Ele persuade Através da sua força E não através Da persuasão E não através Da pressão E da exigência O amor não é exigente O amor É a força Esse movimento E aguarda Porque onde o amor Estiver O resultado virá A gente sabe que virá O amor É o poder Que não violenta Converte E transforma É mais ou menos Paralelo Do que eu disse Então não vai converter Ninguém Vai só Transformar Poder que não pune O mal Sacrifica-se Para o bem Você vê o O mal Então você tem Os argumentos Todos os pretextos Para apontar o mal Mas você Olhando o indivíduo Você consegue Um sentimento De compaixão A ponto de você Ao invés De usar a palavra Severa Ou condenado Você estende a mão E quando você Estende a mão Você acolhe o outro E quando você Acolhe o outro E vem na sua direção Meio caminho dado Para você dizer Mais tarde Que ele precisa saber Ou ajudá-lo a sair Do avesso Porque ele se enfiou Porque quando os nossos É o tarde Caio Que derrubam as armadilhas Na vida Se não tem a compaixão Se só tem o julgamento Tem que ter com isso A gente resolver Nessas questões É o poder Que não é servil Tiva humildade Não é o amor Serviçal Ele é Um amor humilde Que ele não constrange Que ele apoia Todos Que ele não tem escolha Não tem preferência Isso é o amor É o amor Que se movimenta Respeitando Cada um No seu mundo Na sua individualidade Poxa Se a gente conseguisse Preservar Pelo menos um dia Nesse estado de espírito A gente tem que fazer Um esforço muito grande Às vezes Mas tudo é aprendizado É aprendizado A gente vai praticando E o resultado vai chegando É Opa Até aqui Só pedagogia É gradual E sem precipitações Tenho muito ainda A vos dizer Mas vós não podeis Suportar agora Ou seja Quem propõe Algo no sentido Pedagógico Um amor em movimento Não pode chegar E criar uma medida única É igual uma sala de aula Gente Igual uma sala de aula Espírita Nós temos pessoas Humildas e simples Que assimilam Uma mensagem Com uma facilidade Que ela aprende A gente percebe Que ela está pronta E às vezes Outras pessoas Não que seja Exatamente o contrário Mas às vezes Outras pessoas Dotadas de cultura Mas que elas não têm Sensibilidade Para a mensagem Do Evangelho E pode ser ao contrário Pessoas que já são Muitas e tem mais dificuldade Para encontrar a resposta E outros Muito mais inteligentes Mais capazes Que apreendem com facilidade Mas nada é precipitado Com Jesus Nós não podemos Querer que as coisas Aconteçam da noite Para o dia A gente não falou Filhos Quem tem filhos Sabe disso Tem filhos Que demandam Tempo Que o danado Toma jeito Toma 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 Na vida Demora Para amadurecer Então Demanda tempo Então a pedagogia de Jesus Não é precipitada É gradual Sempre inclusiva Sempre inclusiva Dialogada E reflexiva Encontra no primeiro Entendo No próprio interessado A devolução Do aprendizado Ou seja Jesus O cego Pergunta para ele Fala para ele Eu cura-me Aí Jesus Fala O que tu queres que eu faça O cego responde Esse é o que eu veja Então Segue nessa proposta De diálogo Então O diálogo É fundamental Quando a gente deseja Chegar Numa combinância Melhor de resultados O amor Em forma de diálogo Em forma de você Permitir a inclusão Das pessoas Que eles incluam As pessoas no contexto Coloca elas dentro De um princípio Em que ela possa absorver Aquilo que você está falando Ou seja Crie uma proposta pedagógica De falar a língua Daquela pessoa Inclua ela Não deixe ela fora Às vezes nós temos Uma sala de aula É muito interessante também O aluno Às vezes quer Muito perguntador E que gosta muito De participar Só que assim Todas as vezes Em que ele participa Uma vez Duas vezes Três vezes Toda aula ele participa muito E a gente tem que ter Habilidade pedagógica Aqui de saber lidar Com um aluno Que gosta de participar bastante Porque O que acontece Dentro da sala Ao invés dos demais Acharem que é um bom caminho Começa a criar um clima Contra aquela pessoa Então O professor O orientador Tem que ter a habilidade De saber lidar Com um aluno difícil Que pergunta bastante Ou com um aluno Que é azedo Que toda aula Ele tem problema Toda aula ele reclama Toda aula ele é a vítima Das vítimas E vai criando o clima Da uma instante da sala Com aquele aluno Então se nós não tivermos Habilidade O que acontece Quando o aluno se manifesta A primeira coisa Que os alunos Os outros alunos fazem Sabe o que é Quando o aluno É insistente No azedo Ou na persistência Das perguntas Os alunos Olham todo Para o professor Para ver que reação Ele vai ter O que os alunos querem Está quieto agora Já falou demais Ah deixa de ser azedo Você é muito azedo Você precisa melhorar O pessoal vai aplaudir Ah e eu vou tirar o aluno Fora da sala Ao invés de eu excluir Eu vou excluir E vou criar um cisma Em cima do aluno Então eu tenho Habilidade Para cuidar dessas pessoas Jesus jamais Deixou ninguém fora Falava com cada um Dentro da linguagem Da compreensão Mas ele incluía todos Ele tinha o coração aberto Para acolher todo mundo Isso é uma proposta Pedagógica Interessante Nem sempre a gente Está disposto A acolher todos E a proposta de Jesus É acolher todo mundo Seguindo gente Opa A metodologia Que diz A moralização humana Jesus sempre Levou em conta Que cada um Tem potencial Nós temos Que ter atenção Que cada um Não importa A etnia Não importa A cor de pele Não importa A idade Não importa O grau cultural Não importa nada O que importa É que cada pessoa De ser humano Em processo Em trabalho Em preparo Para uma criatura melhor Então O que eu devo fazer Para poder administrar Uma sala de aula Como eu mencionei Para vocês Se a professora Não tiver habilidade De lidar com cada aluno Como um ser humano Único Ela não consegue Cuidar da sala Ou ela vai excluir Alguém Ou vai dar Excesso de atenção Para outros Porque acha que os outros Têm mais condições Vai isolar Aquela criatura Então a palavra De ordem Para o mundo De hoje É a inclusão social O aluno É difícil É problemático Está na sua sala Jesus te mandou Ah meu filho É problemático Jesus te mandou Não lamenta não Que veio Ele pensa Na casa certa Cuida Faz o seu sacrifício E o seu esforço Educar Não é um trabalho fácil É um trabalho muito difícil Gera Sânimo Gera Mas a coisa mais interessante De Jesus Ele plantava Ele tinha uma coisa Maravilhosa Que nós temos que aprender Toda vez que você Produzir o bem Faça E passa Não espera Republição Não espera Gratidão E nem espera Resposta positiva Faça o bem E tenha certeza Que o bem É a luz E a luz Não se apaga Na vida da pessoa Fica agravado Jesus amava Todos Impondicionalmente E não ficava Dando mais apoio Para os discípulos Maltratando o império romano Os senadores Ou ainda o aborto Maltratando o judeu Não Ele tratava todos De igual modo Sempre com a ventividade Tinha severidade Nos momentos Sim Porque as pessoas Estavam cientes Do conhecimento Mas não davam valor Para aquilo que conheciam Viviam essas Exterioridades religiosas No campo religioso E não viviam A integralização Dos princípios Colocavam Fardos pesados No ombro Dos adeptos Mas eles mesmos Não cumpriam Aquilo que eles estavam sabendo Então Jesus Às vezes Era severo Com alguns Religiosos Da sua época Mas nunca Deixou de dar amor A eles Nunca Jamais Então É uma mensagem Simples e compreensível A paciência Com seus seguidores Gente Quem quiser Amar Tem que ter paciência Essa é uma das virtudes Primeira Porque tem casos Que só Jesus Não é Só Jesus Na causa Mas a gente Tem que ter paciência Como é que a gente Vai ter Não é paciência Contínua Tem hora que Nossa paciência Se solta A paciência acabou Quem tem não acaba Agora é paciência Não perde Quem tem não perde Mas assim Estou no meu limite Então Sai Se retira Hora Mas não perca Os frutos Do que você semeou Ah mas não deu fruto Nenhum até agora Quanto mais eu falo O pior fica Continua semeando Semeia Porque no momento Derradeiro De cada um de nós Quando chega o momento Do sofrimento Da dor Dos pesares da vida A gente além de lembrar Das pessoas A gente corre atrás Das pessoas A quem a gente Não deu valor No que é do certo Se não for nessa vida Será na outra Com certeza absoluta Não vai ficar em vão O bem De semear Ombro do nosso coração Mas não será em vão E Uma mensagem simples E compreensível Não adianta a gente Ficar as vezes Com uma verbalização Nada contra a cultura Nada contra A capacidade verbal A oratória A inundição Nada disso Mas assim Público certo Para o lugar de certo Gente eu vou confidenciar Para vocês Eu fui numa casa espírita Cheguei lá Com meu data show Cheguei lá Com meu data show Cheguei com o power point Cheguei lá Com o computador Quando eu cheguei na casa Eu olhei em volta Era tanta pobreza Era tanta simplicidade Aquelas pessoas Sentadinhas e morridas Eu me vi constrangido A não abrir o computador ali Mas não vou nem abrir E seguir o discurso Da minha forma Mais fácil possível Para chegar A aqueles corações Porque eu achava Que se eu não fizesse aquilo Seria muito desagradável Para eles Então o que eu tinha preparado Não era para aquele grupo Naquele dia Naquela hora Vamos dizer a vocês Como é a vida Como a gente aprende No mesmo dia Quando eu entrei Que um senhorzinho Muito idoso Mas bem Bem velhinho já Me chamou Para tomar o passe Que eu sentei na cadeira Que o amor Que o amor Contou a mão na minha cabeça Falei Senhor Jesus O que é isso Aqueles jatos fluídos Assim que se derramavam Sobre mim Aquela força poderosa Espiritual E a gente percebia E a gente percebia Facilmente Que o amor Estava instalado Ali dentro Um trabalhador Fiel Dedicado Simples Humilde Com pouca cultura Formalmente Mas um amor Vibrante Que ele derramava Sobre mim Sobre todos Que sentavam Na cadeira Ali dentro Então o amor Estava ali dentro E lá tinha que ser A linguagem adequada Tinha uma caneca Só para todo mundo Beber água Canequinha de plástico Para todo mundo Que iria beber água Eu ia pegar a caneca Um filtro Daquele tão antigo Eu nunca tinha visto Daquele na minha vida Tudo simples Muito simples Mas uma casa Vibrante De angústia Porque eles não tinham Cultura Mas tinham Vimência Para levar Uma série Portanto Jesus Visava Na sua proposta O crescimento Pessoal Do indivíduo Gente Quem educa Tem que se propor A proposta É essa É o crescimento Do indivíduo Uns crescem Mais rápido Uns crescem Mais lento Mas sempre Propor o crescimento Do indivíduo O despertamento Da consciência O acordar Para as coisas Do bem A força interna Para se libertar Dos hábitos Dos vícios Sabe A gente A gente vê Que tem que haver Realmente uma proposta Olha a proposta Educacional Pedagógica De uma instituição Que eu fui visitar Fui lá visitar Um familiar Cheguei lá E vi que todos Os jovens Que estavam Na instituição De dependência De dependência Alcoólica Todos trabalhavam E eu fiquei admirado Como é que todo mundo Trabalha aqui Aí conversei Com um dirigente E falou para mim Aqui a proposta É a seguinte Todos que chegam Independente do estado Tem o psiquiatra Tem o medicamento Tem a terapêutica espiritual Mas todos trabalham Tudo que eles comem São eles mesmos Que produzem E eles topam? Topam Porque é a forma Que eles tem De também Lutar contra a abstinência Mas quem é que Cuida deles? Você tem o psicólogo O psiquiatra Não, só tem Uma vez por semana Mas quem cuida deles No momento do surto? Os trabalhadores Que estão à frente Do comando da instituição Os mais velhos Que já conseguiram Dois, três anos De abstinência E que conhecem Muito bem O surto Da abstinência São eles que cuidam Desses jovens Aí O sucesso Era isso E o rapaz Que estava lá Saiu de lá E saiu muito bem Saiu motivado Saiu de lá Até que uma profissão Desenvolvida E saiu Do mundo E também Não é todos Que conseguiram Aquela crueza Naquele período Mas saiu bem Do ambiente Percebe? Então assim Tem que haver Uma proposta Quando nós pretendemos Buscar, recuperar Socorrer É como a gente Fazer um trabalho Social Gente Na Na instituição Se a gente Não também Cuidar do estômago Das pessoas A gente Não adianta Só ministrar Evangelho Tem que cuidar Dos dois lados Não só O alimento Mas o evangelho Não só o evangelho Mas o alimento Para quem precisa A roupa O cuidado Aquele estímulo Para a pessoa Ter esperança E motivação Com a vida Muito bem Vamos lá Seguindo A moralização Do contato A relação Com o pati A moralização Do contato A relação Teoria Prática Ou seja Você vai ter Um contato Com alguém Então Jesus Valorizava Esse contato O que você Quer que eu faça? Eu quero ver Aí eu quero Me libertar Eu quero que meu filho Seja curado Então Jesus Observava E não agia Só por acréscimo De misericórdia Ele analisava As circunstâncias E muitas vezes Ele dizia assim Vai E não petes mais Não cometa o mesmo erro Porque o erro É o motivo Que você está sofrendo Dessa maneira Acolhia Curava Libertava E ainda dava Uma palavra Para a pessoa De esperança E dava um ensinamento Para que a pessoa Pensasse melhor O que ela fazia Da própria vida Trazia alegria Para os pais Que tinham os filhos Obsediados Crianças que já estavam Quase mortas No estado catalético E letárgico Que recordavam E recobravam A ressurreição de Lázaro Então a gente vê Que Jesus sempre Procurava operar De maneira Que as pessoas Despertassem Para uma nova realidade Quando Jesus Ressuscita Lázaro Ele trouxe Lázaro De volta Para a vida Não trouxe Para uma vida Sem problemas Sem dificuldades Não Falou Lázaro Volta para a vida Ele estava Em estado catalético Portanto parecia Um sinal de morte Volta para a vida Mas volta Para os seus compromissos Jesus deu a ele O que ele precisava Mas deu principalmente A oportunidade De retomar os caminhos Na vida Provavelmente Ele teve dores Teve enfermidades Ele teve dificuldade De convivência Teve lutas íntimas Mas ele tinha A ferramenta Que era A mensagem Que Jesus deixou Com ele O contato Que Jesus fez Através Da cura E ao mesmo tempo A mensagem Que ficou gravada No seu coração Retira Todas as amadas Que estavam em volta Dele Arranca tudo Na psicologia espiritual Tira tudo Que está Criando obstáculo Para que ele possa Se manter na vida De vigilância E traz ele De volta para a vida Para que ele possa Seguir o destino dele Não é Não é Porque Jesus Libertou Lázaro Da doença Que Lázaro Se redimiu Naquele momento Ficou livre De todas as Mãzelas da vida Não Jesus o preparou Para dar continuidade Então o educador No nosso caso Na casa espírita A gente tem que pensar nisso Como é que a gente Informa um trabalhador Na casa espírita Não é só Com a escola A gente informa Com anos e anos E anos Semana a semana De cuidado De orientação Doutrinária Prática Evangelização Proposta Da reforma íntima Encaixa A pessoa Numa tarefa Propõe para ela Um ritmo De trabalho De afetividade De fraternidade De solidariedade A pessoa vai se ajustando E vai descobrindo O prazer De fazer o bem Ao outro Em detrimento Se tem uma vida 100% ou não Porque a maior parte Dos trabalhadores espíritas Tem problema Com uma grande maioria De seres humanos A questão É que a influência Do espiritismo Do evangelho É tão profunda Na nossa alma Que a gente sente prazer Sente prazer De estar na tarefa A gente sente prazer De ajudar Muito bem Eu não estou enxergando O relógio direito aqui Vamos falando aí Tá? A proposta pedagógica De Jesus Da educação Era comprometida Com a transformação Ele dizia O reino de Deus Deberá ser construído Entre os homens Como os homens Pelos homens E apesar dos homens Então a gente vai lembrar A transformação Da água em vinho Jesus poderia muito bem Ele poderia muito bem Participar do casamento Como é que era o casamento? O casamento Antigamente é assim Até hoje é dessa forma Você cede O vinho mais ou menos Na festa O melhor vinho No começo da festa O melhor vinho E torce pra que a festa Acabe E na hora que Acaba a comida Acaba o vinho Essas festas Antigamente Eram dessa maneira O que aconteceu? A festa se alongou O bom vinho acabou E aí seria Um verdadeiro desastre Para o pai de família Aí Maria Correia de Jesus Meu filho Não dá pra você ajudar? É a primeira manifestação De Jesus Nesse sentido Que fica gravado Nos evangelhos Aí Jesus Manda colocar Um tonel de água Ele vai Fluidificar a água Serve aquilo Que se transforma No vinho Numa festa Dos homens Mas que ele fez Por amor Por um espírito Fraterno Solidário A família Serve a bebida E todo mundo Fala Nossa É a primeira vez Que a gente vem Num casamento Que a gente sabe Num casamento Que o melhor vinho É servido no fim Jesus transformado Em vinho Com a proposta De transformar Ou seja O reino de Deus Não vem simplesmente Só com pregação Vem com a solidariedade Que você tem Espírita Não precisa ser Sisudo Trancado E fechado Pode viver Só que ele tem As ponderações Que ele precisa De levar em consideração Poxa Aqui Estou 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 Pode viver Normalmente Com as outras Pessoas Mas dentro De uma moderação Então é o que Jesus Está propondo Aí Opa Está mudando Baseado Na participação Cada pessoa É um sol É luz É sal É verde Deus Está afagada A perfeitividade Ou seja Vocês são da terra Luz do mundo Então Cada um Cada indivíduo Tem a sua particularidade Cada um tem o seu dom Então quando nós queremos Produzir alguma coisa Tem que unir os talentos Até que todo mundo Fala a mesma língua Gente Onde todo mundo Fala a mesma língua É a coisa mais chata Do mundo Ah mas É melhor que todo mundo Fala a mesma língua Que não temos antagônicos Vira o ambiente Mais chato do mundo Tem que haver Diferenças de opiniões Posturas diferentes Ideias diferentes Pessoas de níveis diferentes Para um ajudar o outro E se apoiar Não existe Uniformidade Nesse sentido Existe a variedade Que é exatamente Que faz A diversidade E faz a construção Das coisas boas Tem que haver diversidade Jesus era como o pássaro Eles diziam Que o pássaro O sal A terra É luz do mundo A licençada na visão Do homem integral Aliando razão e emoção A serviço da busca Da evolução Olha lá Pedro Tu me amas Eu gosto muito dessa passagem Jesus estava passando Naquele dia Com muitas curas Estavam com ele Pedro Todos os discípulos E no final do dia Estavam todos cansados E o Pedro Estava extremamente cansado O Pedro Era ótima pessoa Mas quando ele ficava Mas quando ele ficava azedo Ele ficava azedo E Jesus sabia Que ele tinha esse temperamento Impulsivo Meio durão Meio carincudo Então Jesus sabia Mas sabia que ele tinha Outro Que ele tinha potencial Tanto é que Jesus fala Nessa pedra Que eu vou fundamentar A minha igreja Nessa postura Viva Que ele tinha Mas naquele dia Depois de lutas As curas Eles estavam cansados E Pedro Provavelmente Era o atuador De magnetismo Então Jesus Conde o magnetismo Dos presidentes Inclusive do Pedro E a missão do Pedro Qual era naquele dia A missão do Pedro Era organizar a fila E sempre tem aqueles Que falam Eu sou o primeiro Eu tenho mais idade Eu quero passar E todo mundo queria passar E tinha aquela Aquela aflição E Jesus Via que ele estava aflito E ele ia controlando E no final do dia Ele estava extremamente Descortado Aí Jesus vai dormir Na casa de Pedro E percebe Pedro ao longe Com a expressão Trancada Cansada Aí Jesus Então vai até ele Com aquela Morosidade Que nós já conhecemos Com uma pedagogia Excepcional Para aquele momento Usando uma psicologia Muito adequada E conveniente Para Pedro Conhecendo a psicologia Ele falou Eu vou ter que chegar Ao coração do Pedro Ele fala Pedro Aí Jesus chegou A Pedro Tu me amas Aí o Pedro Saiu daquelas Mesmice Que ele dava Se mesmar De pensamentos fixos Abriu os olhos E falou Senhor Não duvide disso Eu te amo Senhor Aí Jesus se afasta Mais um pouco E observa Que Pedro Estava introspectivo Ainda E provavelmente Jesus perseguia No pensamento dele Porque ele falava Mas será que Jesus Do vida Do meu amor Eu estou com ele Todo dia Toda hora Será que ele do vida Além do inferno Que ele já carregava No ciclo Do cansado Do nervosismo Das filhos E tudo mais E ele estava Com essa frustração Dentro dele Com esse pensamento fixo Aí Jesus observa Ele vê que ele não mudou O estado mental Jesus vai E se movimenta De novo na direção dele E fala assim Pedro Ô Senhor Pois não Tu me amas Aí o Pedro Duvida Meu amor Com certeza Ele está duvidando De um amor Aí o Pedro Eu falo Eu falo Senhor Mas não tenha dúvida Estou com você Todo dia Senhor Como é que eu não vou amá-lo Amo o Senhor Jesus se afasta Aí o Pedro Agora ele carregava Mais um inferno Dentro dele Cansaço Nervosismo Aquela Melancolia E aquela Aquela sensação De que Jesus Duvidava do amor De ele Aí Jesus Mais uma vez Se aproxima Da impressão Que Jesus está torturando O Pedro Se aproxima O Pedro Olha nos olhos Do Pedro Fala Pedro Aí o Pedro Já olha para Jesus Assim Fixamente Aí Jesus Fala Penetrando Na alma Do Pedro Colocando um leve Sorriso no rosto Dizendo Pedro Tu me amas Mesmo Aí o Pedro Então de olhos Lacrimosos Roupeu aquela fixação Mental Saiu fora Daquele estado Distrito de quem ele estava E olhou para Jesus Lacrimose De Senhor Verdadeiramente Eu te amo Jesus Conseguiu Me entender Aí ele fala Pedro Então não Tormente mais O vosso coração Porque cabe A você Ser A estrutura Da minha igreja E através de você Que eu vou Voltar ao futuro Do mundo cristão Das minhas ideias Da minha filosofia Não tormente mais O seu coração Porque muitos Ainda Cruzarão o seu caminho E você terá Que fazer O que eu faço Porque um dia Eu não estarei mais E você terá Que seguir Por esse caminho Aí Pedro Compreendeu Saiu daquele Estado de alma Que ele estava E Jesus conseguiu A proeza De mudar Seu pensamento E seu estado Emocional No qual ele estava Ficou o tempo todo Então olha como As coisas funcionam Então ele diz O que? O homem integral Porque ele está Preocupado Com um ser Como um todo Porque se o Pedro Não vence aquela barreira Se ele não vence A imperfeição Da má vontade Da evitação O que vai acontecer Com ele? Ele não se constrói Como uma pessoa Pacificada e renovada A luz não vem No meio da sombra A luz não vem No meio da tempestade Mental e emocional Sentimentos nocivos Que a gente guarda A luz não aparece Nós ficamos com ela Aqui no campo mental Mas ela não entra No campo da intimidade Do coração Não faz proeza Na nossa vida Não rompe algemas Se você guarda Mágoa e ódio Não perdoa A sombra se apodera De você E a luz não penetra A luz do perdão Não penetra E eu gosto sempre De dizer isso Se você perdoa Não se esqueça Perigosos perigosos E você vencer Vai comer na casa O reino de Deus Mas que vergonha Mas que vergonha O reino de Deus 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 A gente dá A gente dá Eles caem de fora Para ser mais espírita Como se só eu Têm que ser Espírita E cristão O outro Não tem que ser Isso mostra Que nós estamos fazendo A diferença A pessoa está percebendo Que nós estamos mudando E nós estamos mudando Novos caminhos Estamos mais tolerantes Mais pacientes Guardando menos rancor Estamos regrindando menos Seguindo Se fundamenta Nos princípios Do valor da pessoa humana Como eu mencionei Para vocês Interrogado Pelo que os fariseus Chama o quanto Vim para o reino de Deus Respondeu Não vem com a aparência De estelho Opa Está difícil mudar aqui A volta do filho pródigo Olha como é A história do filho pródigo Eu não vou encerrar Já viu É fascinante O jovem chega no pai E fala Pai Eu quero metade da minha herança Que eu vou embora Que eu quero ir para o mundo O jovenzinho 16, 17 anos O pai olha para ele Mas meu filho O que te falta aqui? Não pai Eu quero liberdade Eu quero ser livre E o pai Na narrativa evangélica Na história de Jesus Ele pega Divide Parte dos bens Entre o filho mais novo E o filho mais velho E o filho mais novo Pega Senta no animal Pega as suas heranças E vai para o mundo Para a sua liberdade Vai Gasta Dissolutamente Vive como quer Depois de um certo tempo Acaba o dinheiro Até conviver com pessoas De outra Outro grupo social Com gentios Ele conviveu Porque ele tinha dinheiro Todo mundo queria saber dele Na terra em que ele estava Além de ter fome Teve muita miséria Muita desgraça A agricultura Foi embora A única coisa que tinha Era a criação de pórmulos E judeu não convive Com o corpo Ele não pode mudar de pórmulos Na narrativa Estou contando rapidinho A narrativa Aí o que acontece Ele pega Vai mudar de pórmulos Fala Meu Deus Eu estou aqui cuidando Eu queria comer um pedacinho Dessas bolotas aqui Dos pórmulos Aí cai em si Cai e fala Não peraí Preciso voltar para a casa Do meu pai Preciso voltar para Deus Preciso voltar para Jesus Aí ele faz um caminho de volta Com o caminho sacrificial Quando ele chega em casa O pai passou anos e anos Aguardando O pai o recebe O acolhe Dá para ele toda a cobertura E faz Manda matar o animal cevado Manda chamar os amigos E os músicos Para fazer uma festa Manda dar banho no filho Bota ele da família de novo Troca a roupa dele E vamos na festa No final do dia Chega o filho mais velho E o filho mais velho Observe o que está acontecendo Fala Mas o que está havendo aqui Uma festa Fala É o teu irmão Que estava perdido E foi achado Que estava morto Mas que voltou vivo O teu pai mandou uma festa Para ele Mas como Não é uma festa Aí o pai percebe a situação Vai cuidar de uma outra situação O outro ser Corre na direção Do filho mais velho O filho não entra Aí o filho mais velho Fala Mas pai Eu estou com você Todos esses anos Você nunca me mandou Matar um cabritinho Para fazer uma festa Para mim E não desonrei você Não gastei Esse seu filho Nem chama ele de irmão Esse seu filho Gastou Dissolutamente Tudo que você tinha Fala Meu filho Ele estava perdido E foi achado Estava morto Encontrando vivo Entra para a festa E venha Porque tudo que é meu Agora é seu Não será mais dele E Jesus Para a parábola Para a gente ter ideia O filho mais novo Tomou jeito Mas o acolhimento Foi feito O filho mais novo Tinha as negatividades Do ego As ilusões do mundo E o filho mais velho Tinha o mais perigoso Que tudo Que eram as máscaras Do ego Porque na máscara Do ego Você se acha Mais do que é Mais importante Que a outra pessoa Você não tem coração Nobre para ninguém Você não perdoa Então você tem Vários sentimentos Negativos dentro de você Mas você é uma Aparenta Bondade E generosidade Mas na verdade Ele odiava o irmão Porque o irmão voltou E achou que o irmão Ele pega a parte Da igreja Nós seres humanos Às vezes carregamos Essas dualidades Dentro de nós As máscaras do ego As negatividades do ego Então isso é só uma parte Que Jesus fez por nós E que está fazendo Jesus só tem realmente Força na nossa vida Se nós abrimos O nosso coração Que o amor de Jesus Fale conta de nós Agradeço a atenção Desculpe o seu parceiro Nosso dia E muita paz a todos Mestre amado Nós te rogamos Neste instante Que os ensinamentos Que tivemos Possam penetrar Em nossos corações E em nosso Tevimento Senhor Jesus Se connosco Para que através Da mediunidade E que todos Atenos Possamos fazer O melhor uso possível Para que possamos Todos Exatamente Sermos médios No mundo maior Se connosco Senhor Na palavra Nas atitudes Nos fatos E no trabalho Que os nossos braços Possam servir De amparo A outros E que nós Possamos Abraçar A todos Com amor E ter medo Se connosco Mestre Hoje Agora e sempre É Mestre